S-E-L-V-A Vida Torda Seguindo forte, na areia morfediça Com a alma intacta, mais quebradiça Selva, traiçoeira, lotada de bicho preguiça Ataque rápido, escopião No deserto, atrás da presa Com fome, golpe certeiro, é só o ideente No escuro tem rato fugindo da serpente A noite é tensa, fria, cabreira Olho aberto pra não trombar com a raposa sorrateira Minha intuição, tentou me avisar que tem Caçador, vindo pra me buscar Mas eu não sou otário, eles que vão pular Camaleão, mudei de cor E tá ruim de me pegar, lancei a letra Quem quiser abraça, ou sai correndo Na cortina de fumaça Que a selva tá cheia de bicho na trapaça Em meio a manada, poucos que salva E um sem noção, quer ser leão Na multidão, tornado e trovão Tudo foi em vão Sem um dos dão, tá mil grauzão E tornado e trovão Sua amizade é suspeita Eu nem confio, cê é sardinha ou tubarão Nessa curva de rio, cê é desil Vazio, fuzil, cuspiu, fugiu, cê não é mil grau Minha alcapéia é só de lobo que rugiu A minha fé tá na minha veia Minha segunda pele rodeada de luz Um peixe elétrico Mergulhei dentro de mim pra encontrar a paz Só achei guerra, ódio e um cheiro tóxico A minha hora vai chegar, tô forte e vivo Selva, Brasil, não vou ser oprimido Nem vou me esconder Como fez o crocodilo Foi na crocota, laricô Pagou de amigo Nessa coragem eu fui encarar tudo sozinho Prato cheio pro fracasso Cavalo marinho, mas não tá pra peixe Aprendi desde novinho Que o falcão gladiador morre protegendo o seu ninho Ai, um sem noção Quer ser leão Na multidão E torna de trovão Tudo foi em vão Sem muitos dão Tá mil grausão E torna de trovão Meio essa tempestade muitos pede pouco sede, irmão Realidade é que essa selva fede É muito ponto de interrogação Pra pouca resposta Quantas almas postas Em crise existencial Aguardando a chegada só do seu ponto final E eu que vi um cara a morte Como oportunidade De poder reencontrar Que aqui deixou tanta saudade Mas não apresso a morte Deixo o coração bater Enquanto Deus permitir Por aqui vou residir Nessa selva de concreto Onde nem todo papo é reto Basta um olhar pro lado Pra arrumar um desafeto Então desloco minha visão horizontal Vejo muita coisa por aqui Não tá legal Ser humano é bom não Ser humano é mal Falta de empatia por aqui Mas que normal Uns querendo ser o tal Eu querendo ser o memo E nessa de querer Quanto acabou se corrompendo São rupturas De pensamentos São criatura Cheio de atadura A ferida não é pouca A vida é louca A morte é breve Então pegue leve Pois nem tudo que almeja Realmente serve Cantei meu rap pra matilha Em volta da fogueira Bem debaixo da palmeira Era só eu E o barulho da chuva Da chuva Cantei um verso Para o índio que passou Com seu cachimbo Vira predador É só o que me resta E eu não vou ser mais um trompo Desovado na floresta Cantei um rap pra matilha Em volta da fogueira Bem debaixo da palmeira Era só eu E o barulho da chuva Da chuva Cantei um verso Para o índio que passou Com seu cachimbo Vira predador É só o que me resta Tiozão E eu não vou ser mais um copo Desovado na floresta